Foi você me olhar de lado e eu ao lado, doido para confessar Mesmo quando a boca cala, o corpo quer falar Esses gestos incompletos, olhos tão repletos de te desejar O direito de ir e vir, o desejo de ficar Tudo isso pra dizer que eu não sei dizer onde é que isso vai dar Que eu não mando no querer, aliás, é o querer que quer me governar Hoje eu vivo pra dizer, ou digo pra viver, você é meu lugar Se o amor não nos quiser, então azar do amor não soube nos amar Foi você me olhar de lado e eu ao lado, doido para confessar E eu ao lado doido para confessar Mesmo quando a boca cala, o corpo quer falar Esses gestos incompletos, olhos tão repletos de te desejar O direito de ir e vir, o desejo de ficar Tudo isso pra dizer que eu não sei dizer onde é que isso vai dar Que eu não mando no querer, aliás, é o querer que quer me governar Hoje eu vivo pra dizer ou digo pra viver, você é meu lugar Se o amor não nos quiser, se o amor não nos quiser Se o amor não nos quiser, então azar do amor não soube nos amar Se o amor não nos quiser, se o amor não nos quiser Se o amor não nos quiser, se o amor não nos quiser